15 dias Foi o tempo que fiquei confinada em casa Acho que não conseguiria contá-los de cor Os dias pareciam exatamente iguais Às vezes tenho que me concentrar para diferenciar um dia do outro Mas é quase impossível Eu estava anotando os dias no meu calendário Mas não tenho certeza se esqueci de algum Comecei super motivada Finalmente terei tempo de arrumar o meu quarto Ver todas as séries que tenho atrasadas E até deletar fotos no meu celular Pensei O primeiro dia cumpri com o êxito Me dediquei a tarde toda limpando a bagunça que tinha no meu quarto E terminei a última temporada de Elite No segundo tive que enfrentar um grande desafio Vesti a minha fantasia do Darth Vader e fui ao supermercado Não foi uma tarefa fácil comprar mantimentos Recomendaram passar no menu 15 dias em casa Lá me senti como se eu estivesse em uma atração num parque de diversões Andando de carro elétrico tentando não bater em mais de um Mesmo que eles merecessem Quando pensei que havia pego tudo Vi um grande número de pessoas rodeando um pallet O que haveria ali de tão valioso? Conforme me aproximei Descobri que era papel higiênico Comecei a pensar em quantos rolos tínhamos em casa E realmente teremos por algumas semanas Então não precisávamos disso Porém a pressão foi maior e eu vi que sobrava um pacote de doce E coloquei no carrinho só para garantir Eu comprei comida para seis e éramos apenas dois Porém isso me fez sentir mais segura Quando cheguei em casa veio a primeira surpresa O meu namorado ia passar o período de reclusão na casa dos pais Eles o haviam chamado quase implorando Justo quando avisaram de que não poderíamos sair Ai meu Deus, eu vou ficar sozinha por muito tempo Pensei Nos dias seguintes eu passei a assistir Netflix no máximo que pude E a comer Comi muito Aliás, acho que o resto do ano não irei conseguir emagrecer tudo o que eu engordei A preguiça e a falta do que fazer estavam tomando conta de mim A comida começou a estragar Mas a verdade é que não dei muita importância Camuflava com outros sabores e pronto Tanto quanto eu podia eu jogava no estômago Estava constantemente com fome Depois de uma semana tudo começou a se complicar Nenhuma série ou filme me parecia interessante Já estava cansada até de dormir Quanto tempo essa tortura iria durar? As autoridades disseram que por enquanto deveríamos ficar em casa Mas isso havia se tornado uma verdadeira prisão Em uma dessas noites acordei assustada Meu corpo inteiro coçava muito Me cocei o máximo que pude E quando olhei me senti como se fossem insetos saindo dos meus poros Mas eles estavam alucinando Saí da cama e fui até o espelho Continuei vendo mosquitos ao meu redor E ai me dei conta Que eu não tomava banho há mais de uma semana No começo isso me preocupou Mas depois continuei normalmente Eu troquei de pijama e voltei de novo para a cama No dia seguinte continuei com a minha rotina diária de comer tudo o que encontrava Não tinha uma boa aparência Porém era o que eu tinha então eu engoli e pronto Todos os meus pijamas estavam empilhados ao lado da máquina de lavar Nunca se sabe o quanto são necessários até passar por um confinamento desses Uma pilha de roupas além de potes com restos de comida havia também mosquitos Parecia que ia inundar Porém eu já havia me acostumado Eles eram os meus amigos Foram passando os dias e depois de duas semanas fiquei sem comida Nada nem ninguém me impedia de ir ao supermercado Isso era permitido Mas eu estava com muita preguiça de colocar a minha fantasia do Darth Vader novamente Decidi explorar a casa em busca de algo para colocar na boca E de repente eu vi que tinha um montão de rolos de papel higiênico Mais do que eu iria gastar o ano todo Aposto que se eu colocasse um pouco de molho não ficaria tão ruim Pensei Estava decidida a comê-lo quando o toque da campainha me salvou Era minha mãe Nem entendi como ela não havia ligado ou saído de casa depois de um mês A proibição foi suspensa há dias atrás O confinamento me fez perder a sanidade Minha vida é complicada Se a sua vida também é complicada Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like O nosso porquinho estará esperando por você com histórias novas e suculentas